MÚSICA MÚSICA A hoje mesma roca está se formando Um rádio, um cassete, uma música cantando Vai começar um cerimonial MÚSICA 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 Abra a roda que eu quero regressar Abra a roda que eu quero regressar Corraja começa, inicia a disputa, escolheram a força No lugar da luta, ganha para perto, chega junto, chega mais Na turma da roda, só quer a paz Nós dançamos em teatro, nosso povo é a rua Passaram vários anos, nossa terra continua Somos vivóis, cada um tem seu talento No conjunto é o nosso tempo Volta a roda em qualquer lugar Hoje mais nossos manos, só queremos é dançar Jogas estão fora, não andamos armados Vem a paz, é parte de jogar nosso recado Roda de reino que nunca vai morrer Para que destrua a pobreza, tudo vamos fazer A mais minha cabeça, os lotes matemus Vem, eu sou, mas matemus A bra roda, eu quero é desa Siga roda, eu quero é desa Siga roda, eu quero é desa Tchau, tchau. Tchau, tchau.